Bom dia, bom dia pessoal, vídeo diferente. Nesse vídeo quero falar um pouco da minha rotina, de como eu passo os meus dias. Bom, estou de férias da universidade e, portanto, eu organizo o meu dia apenas com os trabalhos aqui de casa, sem dar aula na universidade ou ter pesquisa na universidade. Então, isso é importante porque tem dias quando eu tô na universidade que a minha rotina muda um pouco, mas vamos lá. Então, como eu organizo o meu dia? Eu priorizo muito o sono, eu sempre tento dormir 8 horas por noite, agora eu estou deitando 10 horas, aí eu leio durante 20 minutos e das 10 e 20 até as 6 e 20 eu durmo. Antigamente eu já tive momentos que eu tentei dormir menos, 7 horas, até menos eu tentei dormir 5 horas, não deu certo, porque a parte do sono é fundamental para quem estuda, para quem passa o dia estudando e se a gente não tem uma boa noite de sono, a gente não consegue produzir tanto ou quase nada. Então, por isso, hoje eu priorizo muito essa parte do sono, 8 horas por dia, por isso eu deito, eu sempre durmo das 10 e 20 até 6 e 20. 6 e 20 eu acordo, faço um café e das 6 e meia até as 7 e 20 eu faço o meu aeróbico da parte da manhã. Então, eu acordo, tomo um cafezinho e já saio para o aeróbico e nesse momento aí, durante 50 minutos mais ou menos, eu então faço um aeróbico no parque ou dependendo do dia se está chovendo na academia. Eu volto e 7 e meia eu começo a primeira parte do meu turno, estou aqui agora e da 7 e meia até 8 e meia eu estudo alguma língua. No momento, eu estou estudando inglês, fazendo leitura dessa obra aqui. Então, eu sempre priorizo a leitura ou mesmo a escrita em inglês, italiano e outras línguas que acabam sendo importantes para a filosofia. Bom, então, o primeiro momento de estudo na parte da manhã é esse, a parte que eu me dedico mais às línguas. das 8 e meia até as 9 eu paro para tomar o meu café, eu faço 4 refeições por dia, café, almoço, lanche e janta. E depois, quando eu termino o café, às 9 horas, das 9 até as 10 e 45 eu tenho o segundo turno de estudos no meu dia. Nesse momento, eu faço o quê? Eu preparo aulas. Então, eu fico lendo materiais, artigos, textos, livros e preparando tópicos de aula. Bom, essa é a minha parte da manhã. Aí, eu finalizo a manhã das 11 a meio-dia com academia. E aí, eu vou para a academia. Então, eu tenho a parte, eu durmo, acordo, tomo café, faço aeróbico. Durante o aeróbico, eu fico escutando podcasts de notícias. Então, é o momento aí que eu uso também para me atualizar. Depois, volto, estudo... Agora, eu estou estudando inglês. Depois disso, tomo café, me alimento e passo para a segunda parte, que é o estudo de algum conteúdo filosófico para preparação de aula. Aí, eu paro, vou para a academia. Depois, eu volto e do meio-dia até as 2 da tarde. Então, é o momento onde eu chego, tomo banho. Eu sempre tomo banho nesse horário porque de tarde é comum gravar aulas. Então, é importante, tá? Depois de ter feito aeróbico e academia, eu estou bem suado. Então, eu acabo tomando banho nesse horário porque daí de tarde eu já estou pronto. Então, eu tomo banho, me alimento, tenho o almoço e também eu faço uma limpeza geral na casa. Então, eu uso esse tempo do meio-dia e as 2 para isso. E as 2 em diante, então, é a parte da tarde do meu dia. Então, esse é um pouco... Essa é um pouco da minha rotina na parte da manhã. Bom, eu vou mostrar aí para vocês um pouco do meu dia e vou falar um pouco sobre cada um desses momentos. Então, eu vou falar um pouco do meu dia. finalizando agora 10h48, o meu segundo momento de estudos. Eu estou trabalhando, então, com o Crepúsculo dos Ídolos, preparando uma aula. E eu preparei, então, uma aula a partir do prólogo do capítulo 1 e também do capítulo 2. Esse é um conteúdo que eu já estou estudando há algum tempo. Fiz novamente uma leitura e coloquei no material para entregar para os alunos os tópicos que eu vou trabalhar em aula. Então, nesse segundo momento de estudos, eu normalmente dedico para fazer aulas e, portanto, leio bastante os textos, material de apoio também e preparo o conteúdo que eu vou dar em aula. Bora, tiga. Tchau. Tchau. Fim do treino, agora, meio-dia, às duas, é o momento que eu paro, tomo banho, almoço, limpo a casa e depois volto às duas. E, normalmente, eu almoço com a Nina, mas em casa, mas na sexta, hoje é sexta, eu almoço com um grupo de professores. Então, a gente sempre se reúne na sexta para ter o contato, para a gente almoçar e ficar conversando juntos. Então, hoje, vou almoçar com os professores e não vou almoçar em casa. Vamos ver se o senhor é bom de memória mesmo. Mas eu tive Alzheimer essa madrugada. Eu não conheço elas. Não as conheço. Português, pelo menos assim. O arco da velha é clássico, né? Sim. Quantos anos, ou melhor, em que ano nós começamos a nos reunir, tomar café depois do almoço? Semanalmente, quase nunca erramos. Sim, mas depois que você se formou, e ficou alegre, mas eu não me lembro. Faz tempo, né? Muito tempo. 2003, 2004. É? Meu Deus. Desde 2003, 2004. 20 anos. 20 anos. O que vocês pensam disso? Então, começando agora a terceira parte do dia. Estou aqui já preparado para começar as gravações. Eu, das duas da tarde até as oito da noite, então eu me ocupo aqui com conteúdo filosófico apenas. E aí eu divido os dias, a parte que eu acabo escrevendo bastante, para pesquisa, artigos, a parte onde eu preparo aulas, e a parte também em que eu gravo aulas. Então, hoje, por exemplo, eu vou passar aqui todo esse tempo, quase seis horas, gravando aula. Então, eu vou gravar aqui umas duas aulas, mais ou menos. E eu tenho uma pequena pausa no meio disso, que é das cinco, às cinco e meia, às cinco e quarenta, que é a parte do lanche. Então, eu vou direto das duas às oito, para essa meia hora aí, os quarenta minutos, até às oito. Então, essa terceira parte do dia é a parte que mais rende, até porque eu fico bastante tempo aqui. E é a parte que eu me dedico totalmente, é essa parte ou de escrita, ou de preparação de aula, ou mesmo de gravação. De volta aqui, pessoal. Então, agora são cinco e quinze. Das duas até agora, eu fiquei gravando aulas. Gravei quatro partes. Toquei direto, sem pausa. E agora, eu vou fazer, então, uma pausa para o lanche. Então, vinte, trinta, até quarenta minutos eu paro. Depois volto e toco até às oito. Então, pausa agora. O lanche feito, era para ser trinta minutos, foram quarenta minutos. Normal, normal, tudo bem. Agora, eu vou voltar aqui e tocar até às oito. Então, eu vou gravar mais dois vídeos, duas partes aí, de uns quarenta minutos, mais ou menos. Então, bora lá. Bom, pessoal, fim do terceiro turno de estudos. O primeiro turno foi, aí, uma hora de inglês. Eu tento sempre mesclar línguas. E, dependendo, também, eu jogo, aí, outros conteúdos de outras formações, como direitos, ciências sociais e tudo mais. O segundo turno foi, já voltado para a filosofia. Também, aí, de vez em quando, eu jogo outros conteúdos, história, enfim. E o terceiro turno, que é o mais longo, que é a parte da tarde e início da noite, que vai das duas às oito, com uma pausa aí para o lanche. É o momento que eu me dedico totalmente para a parte de textos, de aulas e de gravações. Então, é um momento aí que exige bastante concentração. Claro que são seis horas, é bastante tempo, que não foi de uma hora para outra que eu consegui manter uma concentração durante tanto tempo assim. Foi fazendo muito, foi errando, mas foi fazendo, criando esse hábito. E a minha proposta aqui, com esse tipo de vídeo, onde eu vou mostrar o meu dia para vocês, o sentido é esse, é mostrar e servir, de certa forma, como exemplo. Não sei se eu posso falar nesse sentido, mas se algumas pessoas começarem a estudar mais, a organizar o dia, colocando leitura, colocando escrita, colocando estudo, de modo geral, no dia, bom, já atingiu o meu objetivo. Eu vivo esse mundo já faz bastante tempo, basicamente desde a minha graduação, em 2013 eu comecei, então há 20 anos já vivo nesse mundo de estudos. e vivo também, o retorno que eu ganho disso, vivo também economicamente falando. Por quê? Porque hoje eu dou aula e agora eu estou de férias, mas eu sou professor universitário e dependendo do dia, eu tenho aula na universidade, eu dou aula tanto na graduação como na pós-graduação, no PPG, mestrado e doutorado, então eu tenho uma dedicação bem grande na universidade também, com pesquisa, com orientações, com aulas. E esse é o meu mundo, então eu finalizo agora essa parte dos estudos e agora na parte da noite eu vou fazer o quê? De agora das 8 até umas 10 horas eu fico, então eu vou jantar, eu tomo mais um banho porque está bem quente aqui, aí janto e assisto alguma coisa na TV, algum filme, alguma série aí que eu estou vendo e 10 horas eu vou para a cama. Por quê? Porque eu sempre finalizo das 10 às 10h20 com uma leitura, agora mesmo eu comecei uma releitura, eu recomecei aqui a leitura de Dostoiévski, Crime e Castigo, é uma obra que eu já li duas vezes, uma lá atrás ainda na época do seminário, outra quando eu estava fazendo faculdade e agora eu quero fazer uma terceira leitura dessa obra, porque eu acho fantástica. Então eu sempre finalizo com uma leitura porque foi a forma de me afastar do celular, porque eu tenho o dia todo focado em produzir, chegava de noite eu me perdia no celular, ficava, sei lá, uma hora no celular, então eu dou uma olhadinha, respondo algumas coisas no Instagram e tal, já desligo o celular e vou, faço a leitura e no final dela já estou caindo de sono, então já durmo. Então de certa forma, de segunda a sexta eu consigo manter esse ritmo e consigo produzir tudo aquilo que eu tenho que produzir. Na universidade eu tenho muitos alunos, tenho vários orientandos, eu dou bastante aula, faço a pesquisa e fora da universidade, bom, eu tenho na internet mais de 3 mil alunos, então é muita gente, por isso que eu tenho que produzir o tempo todo, eu tenho que fazer aulas para os meus cursos que eu dou na internet, são 3 mil alunos, então eu tenho que sempre estar aí produzindo para esses alunos também. Então essa é um pouco da minha realidade, um pouquinho só mesmo, e se vocês curtiram essa ideia de mostrar o meu dia, de conversar com vocês sem ter um conteúdo aqui, apenas um bate-papo, ah, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, é assim que eu me organizo e tal, comentem nos comentários isso porque aí eu sei que eu posso continuar com esse tipo de vídeo de vez em quando aqui para vocês. Bom, agora eu vou descansar um pouco, as próximas duas horas é para isso, tomar um banho, assistir alguma coisa, comer alguma coisa e depois eu vou dormir, vou fazer aquela leitura de uns 20 minutos e depois eu vou para a cama. Bom, acabei de jantar, até esqueci de mostrar a janta para vocês, mas agora então eu acabei também de ver um capítulo aqui e agora cama, 10 horas até 10h30, até 10h20 e 10h30 dormir, então é isso. Mais um dia, hoje o dia foi bem cheio e bem produtivo, nem sempre é assim, nem sempre eu consigo fazer tudo o que eu planejo, mas à medida do possível eu vou fazendo e quando eu não consigo também tudo bem. A gente faz no outro dia, sem muita pressão nesse sentido. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado de me acompanhar durante o dia. Forte abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí